Fala galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar um DR bipolar para proteger vários circuitos ao mesmo tempo e também para proteger um determinado circuito. Vamos lá pessoal! Bom pessoal, lembrando aí que eu estou simulando uma instalação, tá ok? Aqui eu tenho os meus condutores chegando, fase neutro, é somente para demonstração do vídeo. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês a instalação do IDR para proteger vários circuitos. Isso significa que ele atuará em conjunto com o disjuntor geral desses outros disjuntores dos meus circuitos. Aqui chega aqui pra mim, fase neutro no meu QDC. Eu estou fazendo a instalação primeiramente do meu condutor fase, ele chega no meu QDC, passa pelo meu disjuntor geral. Aqui na parte de baixo do disjuntor geral, eu saio com o condutor entrando na parte superior do disjuntor DR em um dos polos. Agora pessoal, eu vou sair com o meu condutor fase que entrou na parte superior do DR, nesse mesmo polo aqui, na reta dele, na parte de baixo. Eu vou sair com o condutor fase, para alimentar os meus disjuntores. Bom pessoal, aqui eu já estou saindo com o meu condutor fase, ele entra no meu polo direito, na parte superior. Na parte inferior, ele está saindo. E aqui, ele sai para alimentar os meus disjuntores, na parte de cima deles. Eu vou alimentar um disjuntor e com o auxílio de um barramento tipo pente, eu alimentarei também os outros disjuntores. Ficando pessoal, dessa forma aí, aqui o meu condutor fase saindo, na parte de baixo do DR, e alimentando o meu primeiro disjuntor. E com o auxílio de um pente de fase, eu faço a ponte para os outros disjuntores, alimentando os disjuntores dos meus circuitos. Então pessoal, desde o início aqui, meu condutor fase, ele chega alimentando o meu QDC, entra primeiramente no meu disjuntor geral, na parte de cima dele aqui. Ele entra no meu disjuntor geral, e da parte de baixo do disjuntor geral, eu saio com o condutor fase, alimentando o polo direito aqui do meu IDR. Alimentando a parte superior dele, no polo direito, e na parte inferior, no mesmo polo direito, eu saio com o condutor fase, alimentando os meus disjuntores dos circuitos terminais. Tá ok? Eu iniciei com o condutor fase, agora nós vamos entrarmos com o condutor neutro, diretamente no meu IDR, no polo esquerdo. Como está identificado aí, uma letrinha N, eu vou entrar aqui no polo esquerdo dele, e aqui na parte inferior, eu vou sair aqui com o condutor neutro, e vou levar para o barramento de neutro, e vou levar para o barramento de neutro, dos circuitos. O meu condutor neutro, ele chega aqui no meu QDC, e o que a gente faz? Entra com ele no IDR, e sai com ele na parte de baixo aqui, no meu IDR, diretamente para o barramento de condutor neutro. Então, o neutro, ele chega no QDC, diretamente no IDR, como você está vendo aí. E do IDR, ele sai para o barramento de condutor neutro, onde ali vai ser derivado todos os neutros, dos circuitos que vão ser protegidos pelo IDR. Essa instalação é para quando formos utilizar vários circuitos, ao mesmo tempo, protegidos pelo IDR. É dessa forma aí que é a montagem. Agora aqui, é só eu sair com os meus circuitos, entrar com os meus circuitos, os condutores fase dos meus circuitos, nos meus disjuntores, e os meus condutores neutros, de cada circuito, no barramento neutro, que vão estar protegidos pelo IDR. Bom pessoal, agora eu vou mostrar a instalação do IDR para um determinado circuito. Em outras palavras, eu vou fazer a instalação de um IDR somente para um circuito. O IDR, ele vai atuar somente na proteção de um circuito, em um QDC. Os outros estarão fora do IDR. Mas isso pessoal, nós temos que obedecer a norma. Essa instalação somente será feita, desde que os outros circuitos no qual não estarão protegidos pelo IDR, não fazer parte do uso obrigatório do IDR. Aqui pessoal, nós temos o meu condutor fase, o meu circuito monofásico, ele entra aqui no disjuntor geral, e aqui debaixo do disjuntor geral, sai o meu condutor fase, alimentando o barramento pente, tipo pente, que faz a alimentação dos meus disjuntores. E aqui, eu vou colocar o DR somente para um determinado circuito. Todos os disjuntores estão sendo alimentados, inclusive o disjuntor no qual nós instalaremos o DR nele. No caso aqui, eu coloquei o DR nesse disjuntor aqui, de 16 amperes. Ele é alimentado, e na parte de baixo, eu saio com o condutor fase, e entro na parte superior do DR, no polo direito. Dessa forma aí pessoal. Agora pessoal, nós temos que levar o condutor neutro também para o DR. O condutor neutro que chega em meu QDC, ele passa e vem diretamente para o barramento do condutor neutro, onde fecha ali todos os condutores neutros. Daqui, eu vou tirar um condutor desse mesmo barramento dos condutores neutro. Eu vou tirar um condutor e vou levar até o meu DR, na parte superior do DR, no borne N. Ficando dessa forma. Ele vai alimentar o meu DR. E daqui, que eu sairei com o meu condutor fase e neutro, para alimentar o meu equipamento. Então, esse circuito estará protegido pelo DR. Ficando dessa forma aí pessoal. O meu condutor fase, meu condutor neutro, indo diretamente para o circuito. O condutor neutro, eu tiro um condutor neutro, protegido pelo DR. É essa a instalação. Então, o condutor fase, que sai do meu disjuntor, do circuito do qual irá ser protegido pelo DR. Ele sai do disjuntor, passa pelo DR e vai para o equipamento. Então, o condutor neutro, eu tiro um condutor neutro do barramento de neutro, levo para o meu DR, passo por ele e depois ali eu levo o condutor neutro para o circuito. Essa é a instalação de um DR somente para um determinado circuito em um QDC. Bom pessoal, se o vídeo te ajudou, dê seu joinha, se inscreva no canal aí, ative o sininho da notificação de vídeos novos. Compartilhe. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Um abraço.